. 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 Eu não sumi, esse aqui que não me pegou hoje, me largou um telefone e saiu. É muito filho da mãe, né, cara? E de um pai. Deve ter me pego, porra, aí me deixou. Tô contando a história. Me abandonou hoje. Nós, 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 eu era moleque, a gente pegava vacata lá no São Paulo. Levava, rodeava pra monta da terra, levava lá pra trás da terra. A gente morava três meses lá, tirando leite, fazendo manteiga e requeijão. Três meses a gente morava lá. Ô, 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 Wilson. Mesmo chegando atrasado, eu fui ver a casa que você nasceu. Você foi lá? Fui. Fui ver, aí depois passei, eu tô sempre atrasado, mas peguei o cemitério, tá tudo aqui. Mas não foi lá na casa do papai? Fui. Mas não foi na casa do ouvido? Fui. na casa branca na casa branca e na outra lá na outra lá na barragem que tem dentro eles tomavam banho fui tudo que faria tá gostando ai